E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar finalmente pra vocês a minha história. Já contei a minha história com o meu noivo, já contei várias coisas aqui, mas a minha história mesmo de por que que eu resolvi ser militar, o que que me motivou, o que me inspirou, eu não contei, né? Gente, eu tô sentada aqui desse jeito, sabe? Porque eu tenho que ficar bem à vontade pra conseguir contar essa história pra vocês porque ela é bem longa e eu juro que eu vou tentar resumir o máximo possível. Desde já, já peguem uma pipoca, já acendem porque a história é longa, tá bom? Vai ser tipo um filme isso aqui. E se você já gostou do tema desse vídeo, não deixe de dar um like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra todo vídeo novo que sair você ser avisado assim, na hora. E também se você ainda não conhece os meus Instagrams da vida, eu vou deixar todos aí na tela, tá bom? Pra você seguir cada um deles e continuar me acompanhando. Então, gente, como vocês sabem, eu hoje sou sargento da Força Aérea Brasileira, eu me formei sargento. Aqui no canal tem vários vídeos em que eu explico como você é sargento, todas as etapas que você tem que passar pra conseguir entrar na E.A. Aqui eu falo sobre várias coisas, mas agora eu vou contar pra vocês a minha história. Por que que eu decidi ser militar? O que que me motivou? O que me inspirou? Enfim, vou contar tudo pra vocês. Tudo começou assim, eu tinha 11 anos e a minha irmã Daiane, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma irmã, a minha irmã Daiane, que a gente ama cada outra. Eu vou deixar a nossa foto aqui do lado pra vocês verem. Tudo começou com ela. Ela tinha o sonho de ser militar e aí fez a prova pro EAGS, administração também. Eu não me lembro de muita coisa porque eu era muito nova, tipo, eu tinha 11 anos. Eu sei que ela não era tão nova assim, mas eu realmente não lembro de quase nada, assim, do período que ela estudava. Eu me lembro de momentos que ela estudava muito. Eu me lembro quando ela recebeu a ligação do cursinho. Porque na época, né, gente, era aquela internet discada. Então quase ninguém conseguia entrar na internet. E aí eu me lembro bem dessa cena. O telefone tocou e ela foi atender. Quando ela foi atender, era o diretor do cursinho que ela fazia. E ele falou que ela tinha sido aprovada. Imagina a felicidade, né? Eu não entendi muito o que que estava acontecendo, mas eu fiquei muito feliz, né? Porque ela tinha sido aprovada em alguma coisa, em uma prova. Então eu quis, era um motivo pra gente comemorar muito. E aí nós ficamos todos muito felizes. E o tempo passou, ela começou a treinar pro teste físico. E essas coisas eu lembro bem. Porque eu treinava junto com ela. Eu fiquei tipo, caramba, que legal, eu quero ser militar também. Eu vou começar a treinar de agora. Ou seja, daí vocês já conseguem ver que... Tem um avião passando... Tá fazendo barulho... Tá fazendo barulho, mas eu vou continuar. Então daí você já consegue perceber, né, que ela, desde sempre, me inspirou muito. Ela já ia me influenciando sem querer. Ela já estava me influenciando. E aí o tempo foi passando. As etapas passaram. Ela passou em todas, graças a Deus. E chegou o dia da gente levá-la pra E.A. No caso, a gente não a levou pra E.A. em si. A gente a levou até um ônibus. O ônibus ia sair e ia levar todo mundo pra E.A. A gente se despediu ali. Ela foi no ônibus e, gente... Eu me lembro que eu sofri muito. Eu chorei muito. Ela foi muito, muito. A gente era, tipo, muito grudada. A gente tem outros irmãos, mas é, tipo, assim, era muito eu e ela, sabe? E aí, beleza. Eu fui pra casa sofrendo, muito triste. Aí eu cheguei em casa e eu tinha imprimido uma foto minha e dela. Assim, sabe? Imprimido na impressora mesmo. Porque a gente tinha uma impressora em casa. Aí eu peguei a nossa foto e comecei a chorar. E tinha várias lágrimas, pingos, assim, na foto. Muito drama, né? Mas é porque eu realmente sofri muito. Aí, enfim, depois disso, minha irmã ficou na E.A. por seis meses, né? Porque ela fez o EGS, a administração. Então, ela ficou por seis meses e depois ela voltou, conseguiu voltar pro Rio, graças a Deus. Porque, assim, ela ter voltado pro Rio fez toda a diferença. Ela estava ali comigo. Então, eu via como que era a rotina dela, o trabalho dela. Aquilo me inspirava cada vez mais. Toda vez que ela botava aquela farda, eu ficava, eu também quero usar uma farda dessa. Na formatura dela, quando ela se formou sargenta, foi quando eu tive certeza que eu queria ser sargenta da Forçada Brasileira. Aquela formatura foi muito linda e eu chorava muito na formatura de emoção. Eu que botei a divisa nela, eu fui a madrinha dela. Quem é ser? Esse é meu pai, minha mãe. Só que aí, meu pai sumiu na hora. Ele estava, tipo, ele se perdeu da gente, hein? Estava eu e minha mãe. E quem foram as madrinhas? Eu e minha mãe. Vou deixar a foto aí do lado, olha. E aí, alguns anos depois, a minha mãe e a minha irmã foram minhas madrinhas também. Olha aí. Ai, eu amo essa foto. Então, assim, depois daquele dia, Deus plantou esse sonho em mim. Eu queria ser militar também. E aí, beleza. O tempo passou. A gente foi seguindo a vida. Eu fui seguindo a vida. Eu só tinha uns anos na época, né? Ela se formou em 2008. Muita coisa mudou a partir dali. Eu fui crescendo e, assim, eu nunca fui a melhor aluna do colégio. Assim, também porque eu não me esforçava, confesso. Não me esforçava muito. Então, eu ficava de recuperação direta. Eu nunca reprovei, graças a Deus. Mas não era porque eu não era inteligente. Era porque apenas eu não me esforçava. Mas meus pais sempre perturbavam. Falavam, Raiane, tem que estudar. Graças a Deus, eu não tive pais que viraram pra mim e falaram, Raiane, você é uma burra. Porque, é claro, que os pais têm que puxar a orelha dos filhos. É necessário. Os meus pais faziam isso. Mas eles nunca desacreditaram de mim. E foi assim, do meu fundamental até o meu ensino médio. Eu ficava muitas vezes de recuperação. Eu, às vezes, tirava notas ótimas. Mas, às vezes, tirava notas horríveis. Desistir de ser militar. Porque eu comecei a achar que eu não era inteligente o suficiente. Porque eu pensava, cara, a prova é muito difícil. Eu não vou conseguir passar, então eu não vou nem tentar. Então, eu falei, militar eu não vou ser. E também comecei a botar várias coisas na minha cabeça. Como, ah, não, não nasci pra isso. Não tenho nada a ver com militarismo. Nada a ver. Comecei a pensar essas coisas e aí desisti. Gostei totalmente de lado. Comecei a pensar em outras coisas, como ser designer. Gente, eu não tenho nada a ver com designer. Mas eu fiz um cursinho que era pra ser designer. Aí eu desisti do cursinho porque eu não aguentei. Mas achei muito chato. Mas eu aprendi a mexer no Photoshop. Que foi muito bom. Porque hoje eu consigo fazer bastante coisa. Eu passei por muitas fases da minha vida. Muitas fases, assim, de altos e baixos. Deu me achar inteligente. E aí, do nada, eu me achava uma burra. De achar que eu não ia conseguir ser nada na vida. E eu também já cheguei em uma fase da minha vida de não saber o que eu queria. Deu pensar, cara, o que que eu vou ser? Eu nasci pra ser o quê? Mas enfim, deixa eu continuar. No terceiro ano do meu ensino médio. É o ano em que você mais se cobra. É onde você mais precisa saber o que que você quer ser da sua vida. E aí, no terceiro ano, eu se esmeio. Eu queria fazer faculdade de direito na universidade pública. Meus pais super me apoiaram. E pagaram um pré-vest pra mim. Um pré-vestibular, né? No caso. Um cursinho. E eu, gente, sério. Eu estudei muito. As minhas notas, nesse terceiro ano, subiram muito. Tanto é que eu passei direto. E aí, eu comecei a perceber que eu não era burra. Eu só não era esforçada. Então, no meu terceiro ano, eu falei. Eu quero passar no vestibular pra direito. Botei isso como meta e comecei a estudar muito. Eu já era cristã na época. Eu já tinha me convertido. Um dia eu também conto essa minha história da minha conversão e tal. Não tem muita coisa pra contar pra vocês. Mas o foco aqui é outro. Eu, nessa época, eu estudava muito, né? E eu também tinha as coisas da igreja. Só que, tipo assim, eu não queria saber das coisas da igreja também. Eu ficava, tipo, não. Eu vou estudar. Eu vou estudar. Porque Deus entende. Deus sabe. Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu tenho que estudar. Eu ia pro colégio de manhã. Ia pro cursinho à tarde. Estudava à noite e tal. Eu era bem dedicada. E a prova do Enem chegou. E a minha nota foi horrível. Foi uma nota, assim, de alguém que não estudou. Eu havia estudado muito, gente. Eu me dediquei muito. E aí, minha nota foi péssima. Meu mundo caiu naquele momento. E já passou por algum resultado de prova, assim, negativo. Vai entender o que eu tô falando. Na hora, a gente não entende por que a gente não conseguiu obter aprovação naquilo ali. Hoje eu dou graças a Deus de não ter conseguido passar. Porque, assim, hoje eu vivo coisas muito melhores do que provavelmente eu teria vivido se eu tivesse passado. A minha vida seria muito diferente. Eu não conheceria nem o meu noivo. Deus é maravilhoso. E graças a Deus eu não ter passado naquela época pra ter passado depois em outro concurso. Mas deixa eu continuar. E naquele mesmo dia, eu cheguei e falei com os meus pais. Falei, gente, eu não passei. E acho que esse é o pior momento. Você dá a notícia pros seus pais. Que investem em você. Que pagam seus estudos. A reação dos meus pais foi incrivelmente boa. Nós ficamos tristes juntos. Eles não ficaram, ai, decepcionados porque eu não tinha passado. Minha mãe falou pra mim, filha, eu vi o quanto você estudou. Se você não passou, foi porque foi a vontade de Deus. E meu pai, na hora, ele falou pra mim, filha, eu sei que você não passou, mas bola pra frente. Por que você não tenta? Mesmo a prova que a sua irmã tentou pra sargento. Você queria ser militar. Se você quiser, a gente paga os seus estudos. A gente paga o seu cursinho. E aquilo, assim, foi muito Deus. Meus pais tinham tudo pra não querer investir mais nada em mim. Porque eu não tinha dado resultado positivo. Então, se eles não quisessem investir em mim, tipo, eu ia super entender. Mas não, eles confiaram mais uma vez. Me incentivaram a ir atrás daquele sonho tão antigo que eu havia desistido por me achar tão incapaz, por me achar burra, por me achar não inteligente o suficiente. E naquele momento ali eu pude sentir Deus comigo. Deus ali do meu lado falando, vamos, vamos, eu tô contigo. E eu me emociono, é porque eu tô levemente emocionada, porque, tipo, foi muito de Deus, sabe? Foi muito de Deus. Deixa eu me recompor e continuar. E aí, depois de eu ter decidido realmente fazer essa prova, eu fui no cursinho. Fui lá tirar as informações e tal, o que precisava pra eu me matricular. E aí, beleza, utilizei tudo, me matriculei. E desde o começo eu botei Deus na frente, pedi pra que fosse feita a vontade dele. Tanto nisso, como tudo na minha vida. Então, eu fiquei muito tranquila, eu fiquei muito tranquila. Eu, cheio na minha cabeça, eu vou me dedicar ao máximo. Eu vou estudar tudo que eu puder estudar pra essa prova e que seja feita a vontade de Deus. E antes de iniciar, eu peguei, assim, muitos versículos bíblicos pra mim, sabe? Como o que você já conhece, né? Seja forte, corajoso, não pare nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. Então, aquilo levava muito comigo. Eu pensei, vou ser forte, vou ser corajosa, vou estudar, vou me esforçar e Deus, Ele vai estar comigo. Por onde quer que eu andar, não preciso ter medo, não preciso desanimar. Porque a gente sabe que esses momentos de estudo são assim. Não tem momentos que você vai estar desanimando, você vai estar fraco. E nessas horas, era Deus que me capacitava. E também, um outro versículo, é porque assim, eu não vou falar todos os versículos, porque tem alguns que foram surgindo ao longo da trajetória, eu vou contando pra vocês. Mais um versículo que me marcou muito, assim, que eu iniciei essa trajetória dos meus estudos pro EGS, com esse versículo na cabeça também, era buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu queria fazer diferente do outro ano, do ano que eu estudei pro Enem, que eu marquei totalmente as coisas da igreja e tal, só ia dia de domingo, e só queria saber de estudar, e eu pensei, cara, vai ser Deus no primeiro lugar, porque se tudo der errado, eu vou estar cheia de Deus. Então, eu não quis mais deixar as coisas de Deus de lado. Eu ia pra igreja quinta-feira à noite, domingo, o dia todo, era separado pras coisas de Deus. E quinta-feira à noite, eu gostava muito de ir pra igreja, porque, assim, gente, era o meu momento de descanso. Eu me matriculei no cursinho, meu cursinho era de manhã, era de 8 horas de meio-dia, acho que era. E, assim, como eu já tinha acabado o meu ensino médio, eu só estudava. Eu não trabalhava, nada, eu só estudava. Meus pais, eles me deram toda a condição possível pra eu só estudar. Eu estudava de 8 aos meio-dia, eu levava marmita pro curso, e aí, na hora do almoço, eu almoçava no cursinho mesmo, e engatava já à tarde. E à tarde não é que eu tinha aula à tarde, não, mas lá no cursinho tinha uma sala de estudos, o que eu acho muito legal, um cursinho, gente, sala de estudo é perfeito. Aí, eu ia pra sala de estudo e ficava lá, estudando e tal, a tarde toda. Aí, à noite, tinha dias que eu voltava pra casa, né, tipo assim, dava umas 6 horas, eu pegava o ônibus, ia pra casa, aí eu ficava estudando em casa também, eu não parava de estudar. Eu estudava, em média, 14 horas por dia. E também tinha um dia que eu gostava de assistir aulas à noite. E aí, eu chegava em casa, tipo assim, papo de umas 10 horas da noite. Aí, eu chegava em casa, jantava e dormia. Eu não sou da vibe dos que ficam estudando até tarde, tipo, gente, eu estudava já o dia todo, 14 horas por dia. Eu não tinha pique pra estudar de matéria também. Eu fazia isso a semana toda, e aí, na quinta-feira, à noite, eu estava fazendo o quê? Na igreja, é claro. E nos sábados também, eu estudava, porque eu fazia um projeto lá de contabilidade, e era o dia todo no sábado. Ou seja, eu estudava de segunda a sábado. E agora, deixa eu contar os desafios do cursinho. Eu não conhecia quase ninguém do meu cursinho. E assim, no cursinho, ninguém dava muita ideia pra quem tava o primeiro ano estudando, né, tipo eu, que tinha acabado de chegar. Ninguém dava muita ideia, porque a natalidade das pessoas era ninguém passa de primeira. Tirem isso da cabeça de vocês. Como assim ninguém passa de primeira, gente? Talvez as pessoas não passem porque elas já chegam achando isso. Ah, esse ano aqui é só de teste, porque ninguém passa de primeira. Nada disso. Eu não falava nada porque eu não queria ser nojenta. Mas eu pensava, cara, tá, se pra você ninguém passa de primeira, beleza, pra mim é possível sem passar de primeira. Não é que eu vá passar, mas eu já não quero entrar no cursinho com esse bloqueio na minha mente de que ninguém passa de primeira. Se Deus quiser, eu vou passar sim. Eu vou me dedicar como se fosse a minha última prova. Como se eu não tivesse outra prova depois dessa. E eu me lembro até hoje de uma menina que chegou pra mim e falou assim, Ai, quantos anos você tem? E eu falei, eu tenho dezessete, porque na época eu tinha dezessete anos só. Aí ela falou assim pra mim, Ai, você ainda tem muitos anos pra tentar a prova. Eu fiquei tipo, Ah, tá, brigada pelo consolo. Gente, pelo amor de Deus. E quando a pessoa falava, Ah, mas não dá pra passar de primeira. Eu abstraí e ficava quieta, porque às vezes é até ruim você ficar falando aqui, Não, eu acho que você vai passar de primeira sim. E a pessoa começa a achar, tipo, Que você tá se achando, Que você acha que você vai passar de primeira. E a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas também. E era assim com quase todo mundo que eu conversava. Ninguém achava que era possível passar de primeira, Porque ali tinha várias pessoas que estavam estudando há 3, 4 anos. Por muita gente mesmo. Então, naquele momento, sabe, Quando eu olhava isso pra pessoa, Eu pensava, Caramba, Tem gente aí que tá estudando há tanto mais tempo. Eu poderia olhar aquele e pensar, Cara, sem chance pra mim. Pô, o pessoal tá estudando aí há 3, 2, 4 anos. E eu não me deixei abater por causa disso. Eu também não quero que você que está assistindo este vídeo Se deixe abater por causa disso. E desde quando eu comecei o curso, Até o dia da prova, Só ia ter 5 meses pra eu estudar. 5 meses. Já é um baque, né? Você pensa que a dano vai ficar 5 meses. Tem gente aqui que tá estudando há 2, 3, 4 anos. Mas mesmo assim, eu sabia que Deus era comigo. Pensei, se Deus quiser, Eu vou passar de primeira sim. Por mais que eu só tenha 5 meses pra estudar, Por mais que tenham pessoas que estejam estudando já há muito mais tempo, Que tenham uma bagagem muito maior que a minha. Se for da vontade de Deus, eu vou passar. Mas aí, enfim. O tempo foi passando, eu continuei estudando. E o edital saiu. Quando o edital sai, é um baque. E pra essa minha prova foi um baque muito maior. Por quê? Porque todos os anos, o EGS, ele abria 100 e poucas vagas. EGS e SAD, que era a minha área, que era a administração. Sempre abriam 100 e poucas vagas. E aí, nesse meu ano, sabe quantas vagas abriram? 35 vagas. Aí, tu imagina. Todo mundo ficou em pânico. Muita gente desistiu. O que que o pessoal pensava? Pô, se eu não passei, quando eram 100 e poucas vagas, eu não vou passar com 35. Muita gente foi desanimando. Muita gente foi desistindo. Mas eu sabia que Deus ia comigo. E eu continuei. Falei, caraca. 5 meses eu estou estudando. 35 vagas. Toda gente deu mesmo. E aí, digamos. Obrigado.